Da Mente Poética de um Louco é título de primeira obra de poesia de jornalista e compositor cavrediano, Gui Ramos teve na Roterdão, Holanda. Esse livro traz 61 poemas e ele foi lançado no início da semana no Centro Cultural de Mindelo. Da Mente Poética de um Louco, de Gui Ramos, traz 61 poemas, registros de memórias, reflexões e afetos da vida do jornalista e compositor, natural do Mindelo, e residente na Holanda desde os 13 anos. A primeira obra poética tem cinco compartimentos, cada qual encerra poemas dedicados. A mãe, a terra berço, a mulher, a imigração. E há também todo um capítulo para reflexões sobre vida e morte, tempo e identidade. Tem um impacto qualquer. Sim, escrevendo a minha perface, pode ser, bom toque de pé, bem tratado, contando atrás de bom, então é bom toque de pé. Vou toque de pé levar-me a inspiração. Mas pode ser algo ligado a atualidades, a o que tido acontecer no mundo, uma conversa, a mim, uma boa. Uma simples palavra na televisão, um título da televisão, uma simples palavra, que é trigger. Desingatilhamos para escrever, e se boba a espiar no meu livro, e os poemas vezes cumpridos, porque é um que se vê parar. É que é... Sim, me conta uma história, para quem quiser. Este é cheio de metáforas, mas é uma história que me está a te contar, ou um alerta que me está a querer fazer. Neste universo, o louco é um ser criativo, atento e inconformado. Por que um toque de pé não estudeu loucos? O melhor parte de gente é que tu sumisse as loucuras. Vou aprender uma coisa de uma pessoa bem conhecida, que é o Paulinho Vieira. Diz ele, Paulinho, por que que a boca tu usa óculos? Ele diz ele, por um modo, assim me transmitir a loucura, sem estar a espécie de pessoas que tu amas ou não. Porque ele tem menos de 18. Ele diz, amo que eu estou a quem que tu estude, a um metro, dois metros de mim, me estou a me dizer que é louco, me é sempre. Então, eu estou a me dizer que não estudei louco, de uma certa maneira. Eu não sou doido, hein? Eu não tenho controle de mim mesmo, quer dizer, quando eu não crê. Às vezes, quando eu escrevi poesia, ou quando eu escrevi, ou quando eu fiz música, eu não tenho que acabar por ter a loucura de mim não. Porque se eu ficar de controle de mim mesmo, eu não tenho que fazer, que eu escrevi aquilo que a minha loucura está a gostar de escrever. Da mente poética de um louco, a porta de entrada chama-se mãe. Eu vou pensar em ser humano, sem mãe, sem irmã, sem amor. Você vê, a mulher tem nós. Por isso que nós é XY, né? Mas antes de nós verás XY, nós já era XX. Até três meses nós é XX, nós é a mulher. Parece-me depois de três meses que nós verás XY. Guirramos confessa ter um processo criativo inusitado. Os versos ocorrem-lhe de forma inesperada, sobretudo quando faz tarefas corriqueiras, como lavar pratos, por exemplo. Um amigo meu, Johnny Ramos, está dizendo assim, quando eu vou te lavar pratos? Porque um vez ele me descrevei que tinha uma música e quando eu lavar pratos. Mas ultimamente, eu me deixei de lavar pratos porque o sabão virá alérgico a sabão. Ele está fazendo coisas na mão. Então, eu me deixei de lavar pratos e me tem escrevido menos. No momento em que eu me lavar pratos, eu estou de mim a mim. Também a minha melodia, a minha letra, a minha observação. Da Mente Poética de um Louco, de Guir Ramos, foi lançado no Centro Cultural do Mindelo no início desta semana. A escrita é um ofício antigo. Da Pena de Ramos, já saíram mais de 70 composições gravadas por músicos como Grace Évora, Johnny Ramos, Dina Medina, Nelson Freitas, Jacqueline Fortes, entre outros.